Oi, eu vou mostrar como eu faço esse marcador de páginas, com um pedrinho assim, de coração, com a técnica de origami, mas eu vou fazer em tecido. Pode fazer em tecido ou em papel, como você quiser. Esse daqui eu fiz, a gente precisa do retângulo. Esse retângulo eu cortei de um quadrado assim, de 20 por 20. Logo, ele tem 20 por 10. É de usar dessa forma. Coloca ele aqui dentro. Ele fica assim. Vamos lá. Primeiro, dobra dessa forma. Depois eu vou puxar essa ponta aqui. Aí, essa pontinha aqui, eu venho até aqui. Nessa pontinha da dobra. Agora, abre. A gente tava mexendo aqui, agora eu vou mexer aqui. Daqui eu vou até essa metade. Agora, até a metade também. Do outro lado, da mesma forma. Mais uma vez. Tá vendo? Tá assim. Aí, eu vou de novo. E aí, eu vou de novo. Certo? Aí, vou abrir novamente. Aquela dobrinha que tinha aqui, ó, que a gente marcou lá anteriormente, agora vai pra trás aqui. Ó, parte aberta pra frente, tá? Essa parte vai ser um pouquinho complicado pra mostrar, acho que o tecido não vai ajudar muito. Dobra a pontinha aqui. Ah, já sei, vou mostrar pra vocês no papel que tem um aqui, desse mesmo também. Ó, já veio até aqui, tava igual aqui. Aí, eu vou continuar mostrando no papel que é mais fácil pra visualizar. Ó, tem essa marquinha aqui, aí a gente vai dobrar a pontinha aqui. Marca bem. Dos dois lados. No papel dá pra visualizar melhor, né, gente? Agora, essa parte a gente vai colocar pra dentro. Aqui, ó. Dos dois lados. Porque isso vai pra trás, assim. Dá pra notar o que eu fiz? Olha. Agora, essa pontinha aqui. A gente faz pra baixo, depois abre e põe pra dentro. Vai pra baixo. E ficou a pontinha. Aí, aqui, a gente... Dobra até o centro aqui. Já tá no formato do coração. Dobra esse, dobra esse. Certinho. Já tá pronto o nosso marca páginas. Olha, espero que vocês tenham gostado. Fica muito bonitinho. Ele é um pouquinho mais complexo, mas dá pra fazer tranquilamente. Fica uma gracinha. Olha só. E isso é de tecido. De tecido e de papel. Se tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que depois eu respondo. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí, deixa aí. E aí, deixa aí.